Item 39, processo 48.500, 3.26.2016, dígito 6. Requerimento administrativo interposto pela Petróleo Brasileira SEA com vistas à alteração da forma de alocação do montante gerado pelas usinas termoelétricas que venderam no 13º leilão de energia existente e no 1º leilão de energia nova. O diretor relator, doutor André Pettone, informa que há pedido de sustentação oral. Bom, o voto está no e-mail dos senhores. Vou guardar até que seja projetado. Bom, uma vez o voto projetado, todos de posse do voto, inicio a leitura do relatório. As usinas termoelétricas UTS Barbosa Lima Sobrinho, Eusébio Rocha, governador Leonel Brizola e Luiz Carlos Prestes venceram o leilão A de 2014, mas essas usinas também, usufruindo de uma característica particular do leilão A de 2014, que permitiu contratar energias já comercializadas, essas usinas também já haviam firmado contrato no leilão de 2005, leilão de energia nova. E a portaria do Ministério de Minas e Energia, nº 118, de 21 de março de 2014, a qual define as diretrizes do leilão A de 2014, então prevê essa possibilidade de que empreendimentos já contratados em leilões anteriores possam também vender energia no A de 2014. Por se tratar de usinas vendidas em leilões com regras distintas, ou seja, um leilão de 2005, outro leilão de 2014, surgiu uma série de dúvidas que precisavam ser esclarecidas, e assim a SRG o fez por meio de alguns ofícios. O ofício 106, de maio de 2014, o ofício 119, também de maio de 2014, o 189, de agosto de 2014 e o 51, de março de 2015. Esclareceu a unidade organizacional sobre o respeito à ordem de despacho definido pela portaria 118 do Ministério, onde a alocação de energia seria prioritária às usinas com menor CVU. E nesses ofícios constavam orientações para que o ONS e a CCE separassem as usinas em dois grupos distintos, uma para representar a venda no leilão A de 2014, e outro grupo para representar os demais compromissos das usinas, o qual incluiu a venda no leilão de 2005. E por meio de carta, em 16 de janeiro de 2015, a Petrobras discordou da forma de distribuição da energia entre as parcelas das usinas, alegando que, nos dois leilões, o compromisso de entrega de energia era a disponibilidade máxima contratual, e não a potência da usina. E o agente justificou que, da maneira como estava sendo alocada energia, mesmo se a usina gerar o montante equivalente à soma das duas disponibilidades máximas comprometidas nos leilões de 5 e no leilão de 14, ainda assim, essa usina ficaria exposta ao mercado de curto prazo, pois, da forma como a CCE havia procedendo, alocava a disponibilidade do leilão de 2005, depois alocava a diferença energia entre a disponibilidade e a potência no leilão de 2005, e o remanescente iria para o leilão de 2014, de tal sorte que a diferença entre a disponibilidade do leilão de 2005 e a potência do leilão de 2005 seria um delta insuficiente para se atender à disponibilidade do leilão de 2014. E, diante disso, a Petrobras solicitou que a alocação do montante gerado pelo vendedor fosse feita na seguinte prioridade, atendimento à disponibilidade máxima do leilão de 5, atendimento à disponibilidade máxima do leilão de 14, e, ainda havendo energia remanescente, atendimento à diferença entre a potência e a disponibilidade comprometida com o leilão de 5, que é o de menor CVU, e, ainda assim, havendo energia, alocaria-se, então, para o de maior CVU, na medida entre a potência e a disponibilidade no leilão de 14. E, por meio de ofício de 16 de setembro de 2015, a SRG respondeu a Petrobras que, embora a solicitação parecesse razoável, existiam diferenças entre os CCARs do leilão de 2005 e os do leilão de 2014, fundamentados no parecer da Procuradoria de 11 de setembro de 14, o parecer 420, que impediriam, a princípio, atender ao pleito da Petrobras. E, por descodar dessa manifestação, a empresa protocolou uma carta em 15 de outubro de 2015, a carta 206, complementando informações à carta 14 de 2015, e solicitou, então, a instauração de processo administrativo nos termos do artigo 5º e 6º da Lei 9784. Uma vez analisada a matéria pela Unidade Organizacional da ANEL, em 26 de janeiro, a SRG, então, emitiu a nota técnica nº 8 e concluiu, pela razoabilidade do pleito da Petrobras, para alterar a modelagem de entrega de energia elétrica na CCE, para atendimento aos CCARs do leilão de 2005 e aos CCARs do leilão de 2014, das usinas contratadas, quando despachadas pelo ONS, para, primeiro, considerar prioritariamente o atendimento à disponibilidade máxima comprometida nos CCARs de cada leilão, seguindo a ordem de CVU. Segundo, que após o atendimento do compromisso com a disponibilidade, alocar o excedente de geração até a potência associada à parcela de cada leilão, também seguindo a ordem crescente de CVU. E conclui a SRG que, em relação ao marco para a produção de efeito da modelagem proposta pela Petrobras, entende-se que deva ser aplicado a partir de janeiro de 2015, que é quando foi feito o pleito pela Petrobras, data de protocolo de seu pedido, por se tratar de aprimoramento de modelagem comercial de ativo de geração, sem caracterização de erro ou omissão da administração. A Petrobras pleiteia que o entendimento seja praticado desde o marco zero, do início de operação do leilão de 2014. Entretanto, a área entende que, se por tratar de um aprimoramento regulatório, seja feito a partir do pedido, uma tendo em vista que não há erro nem falha no processo. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Wagner Mariotto, representante da Petrobras. Bom dia. Agradecemos a Petrobras, agradece a oportunidade de discutir um pouquinho esse tema. Então, o nosso programa hoje é falar um pouquinho, retomar o que foi colocado aí na modelagem, discutir um pouquinho a nota técnica, fazer uma discussão e reiterar nosso pleito para o que a gente está solicitando. Então, como a gente colocou, e parece que está entendido, a modelagem do leilão 1 a 0, ela está baseada em três documentos. O primeiro é a própria diretriz do MME, na portaria 118 de 2014, que, dentre outros aspectos, ela regula como é que a energia tem que ser alocada, e claro, é bastante razoável, dar a energia mais barata para a energia mais cara. Então, essa é a primeira diretriz, o primeiro documento que serve aí de base para a modelagem. O segundo documento são os ofícios da ANEL, que foi comentado até no voto, o primeiro ofício de 106 de 2014, de 8 de maio, que foi o ofício, depois ele foi complementado, em 21 de maio, depois em agosto, mas basicamente ele coloca como é que a gente separa a usina, dado que é uma usina só, como é que a gente vai dividir os parâmetros técnicos da usina, e fala como é que é que a gente obtém a potência de cada usina. Então, a potência de cada usina tem que ser proporcional. Ele colocou que a potência da primeira parcela é proporcional à garantia física do A0. Então, aquela usininha desse leilão é proporcional à garantia física total da usina, pelo que vendeu no A0. E, por diferença, a gente consegue o restante da usina. Então, frisando aqui, importante frisar que o ofício 106 e todos os demais não falam sobre como a gente consegue a potência da parcela, não como a gente consegue a disponibilidade. A disponibilidade, claro, nos próprios parâmetros lá na portaria MME, a gente consegue ter a disponibilidade da usina. E o terceiro documento, é o próprio contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, que, tanto do 2005 como de 2014, traz que, claramente, que o meu compromisso de entrega, parece estar bastante claro, que o compromisso de entrega do empreendedor é com a disponibilidade máxima contratual. Então, acima daquela disponibilidade máxima, tem diferentes regras, a gente sabe que o 2005 tem diferentes regras e como a gente trata essa energia adicional, mas parece estar consolidado que o entendimento que o que é o compromisso de entrega é a disponibilidade máxima contratual dos leilões. Então, como é que está sendo colocado aí, a gente, durante as discussões com a SRG, colocou esse exemplo, que foi uma usina hipotética, com mil mega, então a gente tem aqui, desse lado, a usina mil mega, e essa usina tem uma disponibilidade de 800 mega, e dessa disponibilidade de 800 mega, dá 600 mega vendido no leilão, e 200 mega vendido no outro, arredondando para ficar fácil o entendimento. Então, quando essa usina de mil mega gera a potência toda, então, como que está sendo alocada a energia? Então, o primeiro SCE enche a potência do leilão 2005, enche a disponibilidade do leilão 2005, a diferença de disponibilidade para a potência de 2005, aí começa a encher o leilão do A0. Então, enche a potência do A0, e o adicional da disponibilidade do A0 é valorado a PLD. Então, quando a usina gera o mil mega, está ok, não tem problema. O problema acontece quando ela gera abaixo da potência máxima. Então, a gente propôs um exemplo, ela gerando exatamente os 800 mega que ela tem de disponibilidade. Então, se ela gerou os 800 mega de disponibilidade dos dois leilões, parece razoável que a gente consiga entregar a energia tanto do leilão, quanto a energia do outro leilão. Mas, como é que está sendo a modelagem? A modelagem enche a disponibilidade do leilão 2005, enche a disponibilidade do 2005, e aí começa a encher em 2014. Então, enche aqui o 2014, acaba que eu fico exposto, mesmo gerando aqui os 800 mega, a um ressarcimento da PLD. E qual que é o prejuízo disso? Como a gente sabe que nos leilões de 2005, a energia adicional à disponibilidade, a usina não tem direito ao PLD e sim ao CVU, ficou na audiência pública 63, isso está consolidado, e não é isso, em algum momento pode ter havido alguma confusão, não é isso que a gente está questionando, então, essa diferença de PLD com CVU, é o prejuízo que a gente está tendo durante todo esse tempo, desde o início da modelagem. Então, como que a gente está vendo esse problema? Então, dos três documentos que foram emitidos, o que a gente está vendo? A portaria MME está corretamente contemplada, então a CCA está fazendo, enchendo as caixinhas, como a gente fala, do CVU mais barato para o CVU mais caro. o ofício da NEL também está ok, porque a potência está corretamente calculada, mas o CCAR a gente entende que não está sendo atendido, porque entregando as disponibilidades, não está sendo dado prioridade às disponibilidades, ao invés das potências. Então, a gente acha que, a Petrobras entende que, o CCAR não está corretamente modelado na CCE. E aí, a gente traz aqui o voto da audiência pública 63, que discutiu as regras de adaptação dos contratos de pós-2011 para antes de 2011, onde a Procuradoria deixa claro esse entendimento, a obrigação contratual do vendedor é única e exclusivamente, então é até friso aqui, única e exclusivamente, de entregar a disponibilidade máxima. Isso vale tanto para os leilões anteriores, quanto para os posteriores de 2011. Então, o que ficou sendo discutido, o que ficou discutido depois na 63, na audiência pública, é que o que eu gero acima da disponibilidade tem tratamento diferente. Mas até a disponibilidade, não tem dúvida nesse entendimento. Então, durante as discussões com a SRG, a Petrobras também colocou uma sugestão de modelagem que a gente acha adequada. Então, aquela mesma usina de 1.000 MB, quando ela gera potência máxima, não tem diferença, porque ela vai receber o CVU da primeira parcela, vai receber o CVU da segunda, vai receber o CVU do leilão de 2005, e vai receber aquela diferença do PLD para a última usina. Mas, quando ela gera os 800 MB, aí está a diferença, o que a gente acha razoável, é encher a disponibilidade do 2005, acabando a disponibilidade do 2005, começa a encher a disponibilidade de 2014, e aí, se tiver energia adicional, começa a encher as parcelas adicionais. Mas, nesse caso, como a gente propôs aqui o exemplo de 800 MB, ela fica exatamente entregando. Então, ela gerou 800 MB de disponibilidade, não ficou exposta. Então, a gente acha que essa modelagem reflete o que os contratos trazem. Então, o que veio a nota técnica 8.2016 da SRG? Então, ela anui, o voto já foi bem claro, no mérito do pedido da Petrobras. Ela anui, com o nosso entendimento, mas, trata esse ajuste como aprimoramento regulatório. Então, é aí que a gente não concorda, acredita que esse fato venha ocorrendo desde maio, os contratos não mudaram desde maio, então, tem que ser, esse ajuste tem que ser feito desde maio, que foi entrado em operação dos leilões do A-0. Então, essa discussão de se é aprimoramento, se é erro, então, o compromisso de entrega, a gente já discutiu, que é a disponibilidade do CCAR, é a disponibilidade, então, se eu gero a disponibilidade, eu não tenho que estar exposto a PLD. A gente acredita que a regra algébrica não traduziu as premissas que estão no CCAR, apesar de ter reproduzido a premissa da portaria do MME, e reproduzido o que os ofícios da SRG Anel, como você acha a potência, mas não refletiu que a minha entrega tem que ser disponibilidade, então, essa regra algébrica não está legal, então, isso aí tem que ser regular, tem que ser corrigido e não a partir de janeiro, e sim a partir de maio. Então, aqui a gente traz uma linha do tempo, então, em março, foi a diretriz do MME em março, a gente lembra que esse é o Leandro de 2014, foi dia 30 de abril, início do subrimento, 1º de maio, então, foi pouco tempo para a gente, foi muito complexo essa modelagem, a gente teve pouco tempo para discutir, e a própria Anel, Petrobras, esse é, foi muito rápido, que teve que ser definida essa modelagem, no dia 8, então, foi o primeiro ofício da modelagem, a primeira liquidação aconteceu em julho, aí a gente teve lá os ajustes que a própria SRG fez em maio, e depois em agosto, em 23 de maio, a gente abre um chamado na CCE, a gente já identificava, não sabia exatamente qual o problema, mas quando a gente fazia uma comparação do que a gente esperava que desse receita, e quando a gente tinha receita realizada, a gente via que tinha menos receita, a gente não conseguia entender porquê, mas sabia que tinha um erro, a gente abriu um chamado na CCE, a gente conseguiu identificar o problema só em setembro, a carta da Petrobras, a gente teve que tramitar o assunto internamente, então, a carta da Petrobras, a primeira foi em janeiro, como já foi colocado, o ofício da SRG em setembro, o primeiro ofício, a nossa, a outra carta que a gente abriu aqui, o processo administrativo em outubro, e a nota técnica finalmente em janeiro. Então, o problema foi identificado a partir da primeira liquidação, a gente já sabia que existia problema, a gente não identificou exatamente o que acontecia, mas a gente já sabia desse problema, a gente tem esses questionamentos da CCE lá em maio ainda, o pleito foi protocolado em janeiro, porque demandou eventos, a gente sabe que esse assunto é complexo, tão complexo que a gente coloca, a gente protocolou na ANEL em janeiro de 2015, esse assunto teve que ser estudado, a própria SRG numa primeira análise não concordou com a gente, numa segunda análise eles viram a razoabilidade do nosso pedido, então, demonstrando que o problema, a sutileza desse problema, então, que é complexo, então, o ajuste tem que ser desde lá de maio. Então, no nosso ponto de vista, não trata de correção na fórmula de modelagem, e sim, trata de correção na modelagem, não mero aprimoramento de modelagem. Então, o nosso pleito não trata de aprimoramento, sim de correção, então, a gente tem que adequar aos instrumentos que regulam a modelagem, o que a gente está pleiteando, é só que regulem como os documentos estão colocados, e que a vigência, quando a gente leva esses dois itens aqui em consideração, que a vigência desse ajuste seja realizado desde 1º de maio, que é a data de entrada dos leilões lá do A0. É isso aí, a gente agradece, muito obrigado. Obrigado, procuradoria. Bom, realmente a gente, a procuradoria não foi consultada especificamente sobre esse processo da Petrobras, mas como foi citado na tribuna e no relatório do diretor-relator o parecer 420, que por coincidência também fui eu o autor do parecer, eu acho que a questão primordial do parecer 420 é a definição de direito de propriedade. Então, o que a gente disse em relação ao leilão de 2005 é a disponibilidade máxima contratual é obrigação, só que havia lá uma disposição que foi reiterada num esclarecimento lá ao edital de que a diferença entre a disponibilidade máxima contratual e a potência comercializada, ela pertenceria ao comprador da energia. o parecer 420 num resumo definiu o direito de propriedade. O que está sendo discutido aqui eu acho que não altera esse direito de propriedade, você só está definindo uma modelagem dessa contratação para efeito de contabilização. Então, assim, num exame perfectório que eu posso fazer aqui da tribuna, eu entendo que não há uma contradição numa alteração dessa modelagem. em relação a esse segundo ponto que foi trazido que seria um erro ou se seria uma correção ou uma legalidade, também num exame aqui perfunctório, eu entendo que o que a gente está discutindo aqui é a questão de interpretações. Tem uma interpretação que talvez seja mais razoável e outra menos razoável. Eu acho que até a interpretação que foi dada pela Petrobras me parece ser mais razoável. Mas essa questão também não me parece ser uma questão de legalidade, é uma questão de aprimoramento. Então, por isso eu acompanho o entendimento da área técnica. Bom, de fato a matéria conforme colocou em sustentação oral representante da empresa é bem complexa. E aqui eu vou ter a oportunidade de esclarecer no voto. Nós editamos uma resolução em 2015, a resolução 658, em que traz simetria aos contratos anteriores a 2011 e posteriores a 2011. E ficou de fora do âmbito dessa resolução apenas os contratos de 2005. Por quê? Exatamente por isso que o procurador pontuou. Naquele edital foi feita a pergunta e houve um esclarecimento que era toda a energia entrega de propriedade do comprador da distribuidora, inclusive a disponibilidade e a potência. Então, é por isso que eu estou conduzindo aqui na fundamentação como um aprimoramento regulatório. De fato, tem sentido a argumentação da Petrobras, mas, diante desse esclarecimento que houve em 2005, nós não estamos promovendo um aprimoramento regulatório. Nós não estamos identificando uma ilegalidade ou uma falha ou um erro na alocação. Vou ter a oportunidade de falar aqui na fundamentação. Bom, as regras de comercialização referentes aos CCARs por disponibilidade anteriores a 2011 definiam que toda a energia elétrica produzida pela usina vinculada ao contrato era alocada ao comprador. Em outras palavras, qualquer geração, ainda que fosse maior que a disponibilidade máxima da usina, era sempre alocada para o comprador. No caso de não cumprimento, vejam só o efeito disso, no caso de não cumprimento da ordem de despacho do ONS, era atribuído o ressacimento financeiro do vendedor ao comprador, ou seja, do vendedor ao gerador. Caso o ONS desse a ordem de despacho a usina não atendesse, aquela diferença entre o que foi atendido até alcançar a ordem de despacho era ressacido pela usina ao comprador que é a distribuidora, valorada a preço do mercado de curto prazo. Então, o risco da geração inferior ao despacho é do gerador. Entretanto, quando ocorria a geração acima da disponibilidade, que era o compromisso com a distribuidora, esse ganho, que é também valorado a PLD, ficava com a distribuidora. De tal sorte que não havia simetria, observa-se uma total falta de simetria no ICCAR expor disponibilidade para os leilões realizados antes de 2011. De 2011 pra frente, isso foi ajustado no ICCAR expor disponibilidade. Então, o risco é do gerador. Se ele gerou menos, ele assume. Se ele gerou a mais, ele se beneficia. E qual que é a ideologia que está por trás disso? É que aquela geração a mais seja suficiente pra cobrir a falta de geração dele quando ele tiver parado pra manutenção. então, ou seja, se você fizer a geração a maior em áreas e o período que ele está parado pra manutenção em áreas, ao longo do contrato, uma coisa compensa a outra. Isso foi adotado de 2011 pra cima e, diante desse aprimoramento, a resolução que deliberamos em 2015 retroagiu para os contratos anteriores a 2011. Então, voltando ao caso, a gente observa uma total falta de simetria nos contratos por disponibilidade nos leilões realizados antes de 2011, pois toda a geração acima da disponibilidade máxima pertencia aos compradores na proporção da energia contratada. Já era a geração abaixo da disponibilidade máxima, que ocasiona a exposição financeira, era assumida pelo vendedor na proporção da energia contratada. E esse assunto foi bastante discutido com o Eduardo na ocasião que deliberamos essa resolução. para os contratos resultantes do leilão a partir de 2011, na hipótese de um empreendimento de geração vinculado ao CCAR não entregar a obrigação contratual, que é a disponibilidade máxima, é imputado ao agente vendedor a exposição no mercado de curto prazo para a parcela de energia não entregue. E qualquer montante gerado acima da disponibilidade máxima é liquidado no mercado de curto prazo em favor também do vendedor, podendo ser caracterizado como uma receita adicional a este. então logo a resolução 658 de 2015 objetivou trazer para as regras de comercialização que tratam dos CCAR resultantes dos leilões realizados antes de 2011 a mesma lógica das regras de comercialização dos leilões após 2011. ou seja a interpretação que a energia gerada acima da disponibilidade máxima da usina proporcional à venda no CCAR deve ser contabilizada em favor do agente vendedor. E consultada na procuradoria nessa época emitiu então foi nesse contexto que foi emitido o parecer 420 em que opinou no sentido de que a regra de comercialização que alocava toda a energia gerada pelo vendedor inclusive aquela excedente à disponibilidade máxima aos compradores celebrados antes de 2011 poderia ser alterada quando considerada inoportuna e inconveniente pela ANEL e esse colegiado assim o considerou. É salvado e aqui que entra a especificidade e por isso não dá para atender o seu pleito de ser retroativo desde a origem ou seja mais de 14. É salvado o caso dos CCARs de leilão de energia nova de 2005. A procuradoria fez tal ressalva por conta de esclarecimento ao edital do leilão no qual a Comissão Especial de Licitação no entendimento da Procuradoria da ANEL explicava que toda a geração de energia elétrica produzida acima da garantia física pertencia aos compradores na proporção da energia contratada ou seja qualquer geração acima da disponibilidade máxima da usina é do comprador logo não pode ser alocada ao vendedor essa foi a especificidade do leilão de 2005 então por conta disso ele não entrou no rol da 652 e por isso a resolução normativa perdão 658 e diante disso a resolução normativa 658 de 14 de abril de 2015 que compatibiliza as regras de entrega de energia dos contratos anteriores a 2011 aos contratos posteriores a 2011 exclui o leilão de energia nova de 2005 conforme está expresso aqui no artigo segundo ele começa de 2006 para frente e quanto ao pleito da Petrobras a SRG esclareceu que todas as UTEs listadas venderam no leilão de 2005 então a gente está naquele ano de exclusão da regra se não houvesse a interpretação jurídica sobre esse leilão a Petrobras deveria entregar aos compradores das UTEs a disponibilidade máxima das usinas proporcional à energia vendida e qualquer geração a maior dessas usinas seria liquidada a PLD em seu nome com a vedação legal toda geração maior que a disponibilidade máxima pertencia então pertenceria ao comprador a Petrobras vendeu energia então dessas usinas de 2005 no leilão de 2014 e a portaria do ministério que regula e regulamenta o leilão de 2014 define que permite venda porém de usina já contratada porém prioriza a entrega por meio da CVU e daí que eu digo que é um aprimoramento regulatório porque compatibilizando a regra do leilão de 2015 compatibilizando a regra do leilão de 2014 com a regra do 2005 qual é a melhor interpretação regulatória que se chegou em discussão com a SRG que preenche-se então na linguagem que você usou enche-se a caixinha da disponibilidade do 2005 enche-se a caixinha da disponibilidade do de 2014 aí observa-se a regra de 2005 que a geração a maior vai para o consumidor então volta para o leilão de 2005 enche a caixinha entre a disponibilidade dele até a potência dele isso é um direito do consumidor e havendo sobra volta-se para encher a caixinha do de 2014 entre a disponibilidade e a potência a forma de tratamento desse contrato que é o que está sendo analisado é a interpretação regulatória então diante do argumento e compatibilizando com as regras de fato é factível e parece ser a melhor interpretação regulatória primeiro observar as duas disponibilidades se não acontece o que você colocou mesmo gerando as duas disponibilidades vocês ficam expostos a PLD porque da forma como está sendo tratado hoje na CCE enche-se a disponibilidade do leilão de 2005 depois enche-se a caixinha entre disponibilidade potência do D5 e daí que vai para o leilão de 2014 observando as regras não merece não parece a melhor interpretação regulatória e como eu te coloquei isso é interpretação regulatória não é desobservância a legislação as regras o que permitiria ter o efeito lá de trás daí o porquê que a gente também acompanha a decisão da área técnica de atender o pleito mas a partir da data do ofício da Petrobras então para atender esse dispositivo e as orientações do anel nos ofícios citados quando tais usinas estão despachadas integralmente por ordem de mérito a CCE tem respeitado a ordem crescente CVU para distribuir a energia priorizando a alocação da parcela com menor CVU só que a CCE faz observando até a potência e não a disponibilidade é o que já frisamos aqui destaca-se que o CVU da parcela do leilão de 14 é via de regra maior que o valor da CVU do leilão de 5 então a figura que eu reproduzo aqui no voto até extraída do ofício de vocês é que foi apresentada na sustentação oral exemplifica um OTS fictícia ou seja a regra de alocação que está sendo empregada pela CCE a Petrobras argumenta que em situação como da figura 1 o que foi colocado aqui na sustentação oral a UTE poderia atender aos compromissos contratuais tendo em vista que gerou a soma das duas disponibilidades máximas do leilão de 5 e do leilão de 14 e ainda assim ficar exposta no leilão de 2014 ou seja alocar energia acima da disponibilidade máxima de 2005 até a potência da usina no leilão de 2005 ao ver da Petrobras implica o não atendimento à disponibilidade comprometida no leilão de 2014 e dessa forma é necessário a Petrobras ressarcir o comprador do leilão de 2014 pela energia não suprida é o exemplo que foi colocado aqui e a figura 2 demonstra o mesmo exemplo mas observada a alocação de energia primeiro as duas disponibilidades contratadas se houver mais geração então migra-se para o leilão de 2005 que é de menor a CVU e essa geração entre a disponibilidade de 2005 e a potência de 2005 então ela é liquidada a crédito do consumidor de energia eu estou no parágrafo 24 a Petrobras argumentou que seu pleito não é divergente do parecer 420 da procuradoria onde toda energia gerada pelo vendedor que celebrou o CCAR no leilão de energia nova de 2005 deveria ficar com o comprador inclusive aquela excedente à disponibilidade máxima a requerente solicitou modificar a ordem de alocação de energia associada a cada leilão para priorizar o atendimento às disponibilidades de cada leilão seguindo a ordem crescente de CVU e depois alocar a geração que exceder a soma das duas disponibilidades então para atender as potências também seguindo a ordem de CVU a SRG opinou pela razoabilidade do pleito da Petrobras explicando que se não existisse a vedação do parecer 420 o leilão de energia nova de 2005 também seria alcançado pela resolução 658 de 2015 e só não foi por conta daquele esclarecimento e a SRG esclareceu que sob a edge desse normativo seria razoável alocar a geração das usinas primeiro para o CCR que tivesse menor CVU até o limite da disponibilidade depois para aquele que tivesse maior CVU até o limite da disponibilidade e qualquer geração maior seria liquidada no mercado de curto prazo em nome da Petrobras e acrescentou que não sendo abarcada a resolução normativa 658 as usinas que venderam no leilão de 2005 que geraram mais energia elétrica do que a disponibilidade máxima vinculada aos CCR não podem ficar não podem liquidar o PLD em nome da Petrobras essa energia pertence ao consumidor das distribuidoras que detêm os CCR e ressaltou a SRG contudo que essa orientação não interfere na ordem de alocação de energia elétrica para os dois leilões e diante disso concluiu que a sequência de alocação de energia entre os leilões é uma decisão regulatória e é isso que se propõe e se acompanha a SRG ressaltou que por não se tratar de correção de erro regulatório mas de aprimoramento de modelagem de ativo de geração da Petrobras na CCR decorrente de decisão empresarial que resultou na venda de energia de ativo em leilão com regra e preço distinto não cabia retroagir o pleito a maio de 2014 início do suprimento do leilão de 2014 recomendou que em razão de o pedido formal ter sido protocolado em janeiro a aplicação da modelagem de alocação proposta deveria produzir efeitos a partir da liquidação de janeiro que ocorre dois meses depois que vai ocorrer em março então quando fosse já modelada a liquidação de janeiro de 2015 que se deu em março então que se ajustasse a modelagem a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 485000003262016 dígito 06 voto por alterar a partir de janeiro de 2015 data da carta 14 da Petrobras a modelagem e entrega de energia elétrica na CCE para atender os CCARs do leilão de energia nova de 2005 e do leilão de 2014 das UTS Barbosa Lima Sobrinho Eusébio Rocha governador Leonel Brizoli e Luiz Carlos Prestes quanto aos despachos do ONS considerar prioritariamente o atendimento à disponibilidade máxima comprometida com os CCARs de cada leilão seguindo a ordem crescente de CVU e alocar o excedente de geração até a potência a parcela de cada leilão após se atender os compromissos com a disponibilidade observando também a ordem crescente de CVU é o voto em discussão eu aqui de mérito eu não tenho dúvida não a única dúvida que eu tenho é a validade da decisão de fato compreendo que é um aperfeiçoamento em termos da interpretação não cabe esse efeito retroativo pretendido pela Petrobras a minha dúvida é se cabe a partir do pedido ou da decisão eu sei se a procuradoria tem alguma observação a fazer bom esse tema até foi a assessoria do diretor relator até veio conversar conosco ontem a respeito desse ponto e assim o entendimento que eu tenho em relação a isso é que a partir da data não haveria impedimento de você considerar a partir da data do pedido para não imputar a demora do processo da resolução do processo iniciativo para o agente eu considero que não há uma interpretação retroativa se nós formos a partir da data de instauração do processo porque eu estou colocando daquele processo em diante eu estou adotando a nova interpretação a partir do ato de provocação do agente então no meu entendimento eu não vejo nenhum óbvio para que seja feita a partir da data do pedido quer dizer em síntese o que está dizendo é que não caracteriza uma interpretação retroativa e seria razoável ir na linha que propõe o relator dado que uma eventual demora ou nesse caso até uma demora possivelmente justificada da decisão não enfim não prejudica o agente porque vamos dizer assim não é o normal o normal é valer a partir da decisão mas aqui nós estamos fazendo uma concessão que parece tem razoabilidade até gostaria de saber se vai haver uma alteração da regra porque a regra vai valer para todo mundo não sei se vai ter também uma alteração formal da regra ou só de interpretação da regra que já existe é a única então não as usinas que se encontram nessa situação que venderam em 2005 e 2014 é esse grupo da Petrobras porque nesse caso quando se altera a regra eu entendo que tem que ser dali para frente se for para todo mundo mas assim eu acho que poderia até fazer a ressalva para quem fez o pedido mas vamos supor a Petrobras fez a provocação e aí se entendeu que deveria alterar para todo mundo eu acho que para quem o agente que fez poderia ser feito mas para os demais tinha que ser feito a partir da regra ou seja o conjunto aqui é unitário é aqui então como não há eu acho que foi relevante essa explicação não há uma alteração de regra porque aí se não haveria como fazer uma alteração de regra com efeito retroativo não seria recomendado aqui não há necessidade de haver uma alteração de regra porque a simples interpretação dado que é só esse agente afetado já resolve a questão mas nunca se cogitou fazer a partir da entrada em operação da entrega do leilão de 14 que foi maio que é o pleito e que aí insiste a Petrobras nessa convicção ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por alterar a partir de janeiro de 2015 que é a data da carta da Petrobras que formulou esse pleito de interpretação a modelagem de entrega de energia elétrica na CCE para atender os CCARs do leilão de energia nova de 2005 o leilão A14 da UTE Barbosa Lima Sobrinho é o Zé de Rocha e o governador Leonel Brizola e Luiz Carlos Prestes quando despachadas pelo NS para a considerar prioritariamente o atendimento a disponibilidade máxima comprometida com o CCAR de cada leilão seguindo a ordem crescente de CVU de cada parcela da UTE e alocar o excedente de geração até a potência associada à parcela de cada leilão após se atender o compromisso com a disponibilidade de cada leilão consoante a linha A observando a ordem crescente do CVU e as regras de remuneração do excedente de energia gerado próximo item